Música Ai, 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 quem ganha no banho? Vai, está bem! Põe no chão, põe no chão, põe no chão! Eu estava a trazer para o segundo, não era para o primeiro, caralho! Ah não, vai lá para trás, vai para o pé do guarda-redes! Vamos, vamos! 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 Vai, vem! Põe no chão! Põe no chão! Põe no chão! Vamos lá, vamos lá! Põe no chão! O que é o pé? Vão, vão, vão! É fora de jogo. Cala a boca, seu querente! Vale, vale, sai, Tunís! Vão, Miguel! Segura! Não brinques aí! Não brinques aí, parada! Fogo! Vem aí, Miguel! Vai! Vai! Corto! Corto! Caraca! Fora do campo, para fora do campo, para fora de campo. Eu gosto é com o fio. Eu gosto é com o fio. Abre 4! Abre 4! Abre 4! Abre 4! Vem cá! Vem cá para trás! É o segundo! Pelo maior é o segundo! É o segundo! Pelo maior é o segundo! É o primeiro! É o segundo! Não ganhamos isso! Nós vamos! É o segundo! Vamos! Vem cá! E vem cá! E vem cá! Vem cá! Vem cá! O Rui não olha para o rosto quando ele sai. Passa a bola, Felipe! Boa, Felipe! Está boa! Mas Ricardo, onde é que é? Para a próxima chuta de primeira! Mas está bem, pronto! Boa! Atrasa! Atrasa aves! Ai, que caramba, porque é que eles... ...não desculpa! E aí, os juros, eles... ...não desculpa e não desculpa! E aí, a gente vai ficar louco! Pois vai ficar louco! Oi! Ai, o que? O que? O que? O que? O que? Fala! 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 É uma loucura, é uma loucura! É uma loucura, é uma loucura! É um loucura! É uma loucura! Aplausos Ele deveria ter feito o lançamento logo assim que apanhou a bola Aplausos Paua Ricardo! Tá bom Miguel! Tá bom Miguel! Tá bom pessoal! Tá bom pessoal! Tá bom! Oh Farol, num visto se lá estava alguém, caralho. Oh Farol, no ar, vai cair, bota mais, bota mais, bota mais! Caraças pá! Hoje saindo aqui contente, vai lá! Olha, mas eu não vi o deles, tenho pena de me ter filmado o deles, mas olha, um deles, um! Eu não vi o deles, tenho pena de me ter filmado. Por isso eu não vi.